salve galerinha do bimim como é que você está hoje beleza olha só então vou fazer uma aula adicional desse modo no js falando um pouquinho sobre ecma script 6 pois iremos usar pelo menos três coisinhas do ecma script 6 então é bom dar essa pincelada nesse nesse conteúdo né então é só uma pequena amostra do ecma script 6 porque a gente vai deixar o resto para aprender pra caralho de ecma script 6 no módulo que nós teremos aí mais pra frente tá então por enquanto eu quero que você saiba muito bem o que sobre o let o const e arrow function tá que são as coisas que a gente usa direto a gente já está usando nos nossos códigos aí de exemplo então é bom que você conheça o que está acontecendo por trás disso aí tá certo então vamos começar aí com o let né o que que é o madafucka let ele é o substituto do var tá futuramente o var será descontinuado e aí por que né então por que tio suíça porque o let ele se comporta como esperado de uma variável e como assim bom vamos pelo mais básico olha só quando você vai pegar o valor é de uma variável você acha já pressupõe que ela tenha sido criada correto então olha aqui vamos ver esse código vamos vamos lá para o editor então estou aqui ó no meu editorzinho onde eu salvei aquele código como let 01.js tá então vamos executar aqui no let 01.js correto e aí ele me respondeu o que ou um né ó que susta mas agora eu quero que você o que mude para let em vez de var a ó eu tenho no outro arquivo aqui eu vou ter o que eu vou ter o que o meu let tá então vamos lá vamos executar então o meu let 02 ó que que vai acontecer opa então olha aí o que que aconteceu olha a mensagem de erro que nós recebemos né então o que que é ali ó syntax error blocks copy declarations let cons function class not yet supported outside strict mode correto e o que 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 é isso bom então o que 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 isso significa é muito fácil será mesmo mas é claro que é muito fácil que olha só traduz aqui comigo erro de sintaxe declarações bloco de escopo let cons function class ainda não são suportadas fora do modo estrito ó hum e o que que é isso bom vai para resolvermos esse problema basta que adicionemos o use strict no começo do arquivo tá e aí se você não conhece o que que é use strict dá um clique aí nesse link para conhecer um pouquinho melhor tá porque a gente sempre vai utilizar agora o use strict tá bom então vamos lá para o código então aqui no meu editor o que que eu tenho que colocar então o use strict correto então tô com use strict agora vamos executar o nosso let 02 olha aí agora que é um seu a is not defined pronto aí ó pronto né pronto pronto o que cara pronto a merda que nós fizemos né então o que aconteceu né pronto erro correto que nós fizemos certo que é o que o sintaxe erro então deixa vamos ver aqui ó o nosso sintaxe erro é que o a não foi definido correto então pra gente corrigir esse erro claro é muito fácil é basta subir então a nossa declaração vamos ver isso aí no nosso código então veja que que ela o nosso erro que que acontece ó a is not defined né então porque no a um aqui nós ainda não a fomos não definimos essa variável basta que subimos então ó vamos subir essa essa declaração e pronto agora vai ficar o que é xixi beleza tá certo então agora está com a um eu vou deixar salvo aqui o antigo né porque vai ficar lá no nosso no nosso repositório beleza e agora se fizermos algo assim ó eu vou sobrescrever o valor do meu da minha variável ali o var um certo var um ali eu sobrescrevo com true normal console log true beleza agora mude para let para você ver o que vai acontecer olha lá ele diz que erro de sintaxe também identificador a já foi declarado vamos ver isso no nosso código var então vamos executar aqui primeiramente o código com var ó no let 03 então eu tenho esse código com var para vermos esse true né ó beleza true agora vamos o que mudar para let beleza vamos verificar tá deu merda né porque tá dizendo que o identificador a já foi declarado né lógico nós já tínhamos declarado ele como opa a um eu não posso sobrescrever então e para eu é que faça isso esse código funcionar o que falta fazer só tirar então essa declaração de let então não estou declarando essa variável só estou modificando o seu valor ok olá true beleza agora sim hein né vou deixar aqui com errinho ok então ali você viu né que dá esse erro que não podemos o que redeclarar as variáveis com let tá bom então eu quero saber uma coisa de você meu querido gapanhoto você já ouviu falar sobre roist então se não ouviu falar eu aconselho a você a ler esse ótimo artigo do loop infinito que eu linkei aí no slide tá bom e agora você que já manja dos paranauê vamos lá para o código né ó chame de código quero saber o seguinte olha essa funçãozinha a função pimba né que vai dar um console log na gorduchinha e se eu mudar para let ela vai dar erro nessa parada então vamos entender o que está acontecendo por trás isso daí então veja que no meu editor de código que eu tenho a função pimba né e eu vou dar um console log numa variável que foi criada depois então ele vai vir com valor undefined vamos verificar isso no nosso terminal olha só let 04 viu viu undefined correto e agora e se eu usar o let então ó no meu let 05 eu mudei aqui o pimba para let na gorduchinha tá então só para deixar separado os arquivos vamos ver opa né diz que eu na gorduchinha não foi declarado ainda mas lógico mas o que que tá acontecendo aqui é o seguinte isso aí é o roistinho o javascript ele está aí sando então essa sua declaração de variável para cá e basicamente ele faz isso aqui ó undefined então ele declara a sua variável no escopo da função antes de você porque você está chamando ela então ela precisa ser declarada antes internamento javascript faz isso então é por isso que você tem esse valor né o undefined tá certo e agora ó que que adianta eu preciso fazer o let aqui ó eu posso fazer o let por exemplo né como undefined e etc mas o let é tru aqui né então vamos deixar o correto é isso aqui ó né então deixa eu mudar aqui meu let 05 ó então eu vou mudar agora vou isar essa declaração antes da sua chamada e agora ó no 05 beleza deu o tru então esse é o comportamento que nós esperamos que a variável seja definida e instanciada com seu valor antes de ser utilizada antes de você querer esse valor que ela tem algo realmente né então o let ele já nos proporciona essa feature muito importante nos nossos códigos né então é melhor que dê erro antes pra que a gente resolva do que dê erro lá no pro usuário aí deu merda mesmo tá certo então isso aí ó pra ver pra você conferir como utilizando o let então nós não temos problemas com hoistin tá certo bom então nós entendemos aqui um pouquinho do hoistin correto e porque que é o valor da nossa variável então foi criada com undefined bá olha minha cabeça já tava esquecendo já aqui que eu tenho que mostrar outro negocinho pra vocês os efeitos colaterais que a gente consegue eliminar com o let tá veja esse código aqui do for vamos lá pro editor que a gente consegue entender um pouco melhor veja aqui então eu salvei esse arquivinho let 06 eu quero mostrar pra você ó vamos fazer um for bem simples normal aqui ó var i igual a 0 e até menor que 10 e mais mais né incrementando ele tá bom eu vou ter o que quando sair desse loop quando sair do loop a variável i foi criada nesse escopo aqui né então no escopo global aqui nesse caso né aqui nós temos o valor 10 então quando ele tem esse valor ele sai do loop nós temos o valor dele aqui salvo na variável i não é normal se aí a gente já tá acostumado olá 10 mas não deveria acontecer isso porque porque deveria estar dentro desse loop a variável i ó ela deveria existir apenas dentro do for e é isso que o let nos proporciona proporciona olha que belezura ó fora ela não vai existir mais vamos ver essa esse erro de referência ó reference error is not defined tá então nós não temos essa referência porque ele não saiu do meu bloco do for valor olha que legal tá então só para fechar o let ele cria é a variável no escopo léxico tá no escopo correto do seu bloco tá bom então porque fique bem claro isso daí para você que nós vamos então utilizar let em vez de var é 99 por cento dos casos aí tá certo então você já deve ter imaginado que que é conste né meu querido bom é uma declaração que cria o que é uma constante né claro que ele pode pertencer ao que é o escopo global tá ou de local de uma função qual a gente vai ver isso calma calma meu querido olha as constantes são blocos coped ou seja elas elas ficam dentro do bloco onde elas foram definidas tá bem simples a gente vai ver isso daí no código e o valor da uma constante ela não pode ser alterado via reatribuição tá e a constante também não pode ser redeclarada é obrigatório que um valor seja atribuído à constante em sua declaração tá então quando você cria a constante tinha lá tem que colocar valor nela e uma constante também não pode compartilhar o mesmo nome com função outra variável que esteja no mesmo escopo ó mesmo escopo tá bom olha eu coloquei vários vários exercícios zinhos vários exemplos zinhos para nós então vamos lá no código bom então estamos aqui no código tá o que que nós temos aqui ó pra gente definir então uma constante tá o version 7 eu vou abrir o terminal aqui do node ó tá então ó vamos criar uma constante version igual a 7 ó opa é que eu já criei né desculpa então deixa eu fechar aqui deixa eu voltar pronto agora nós vamos criar uma constante version igual a 7 certo beleza nós temos então agora nosso valor e agora vamos tentar o que sobrescrever esse valor tá certo ó eu vou pegar aqui version igual a 20 ó version igual a 20 que que acontece ele mostra o valor ali mas vamos ver o valor de version então 7 continua 7 você não consegue modificar o seu valor tá então isso é bem legal né pra você garantir que aquele aquela aquele objeto aquela variável não vai ser mudada por ninguém isso mano é muito bom por isso que você só vê conste nos códigos agora tá você garante que você da puta não vai fazer merda lá no teu código né ó e se eu fizer o que tentar então redeclarar ela com outro valor aqui ó né ó 420 o valor aqui dá erro né porque porque versão já foi declarada né então você já entendeu que não pode redeclarar a mesma constante tá outra por exemplo quando você faz conste e atribui ali vírgula né coloca o ponto e vírgula e já coloca uma reatribuição nela você tá fazendo errado porque você não tá mudando nada né então isso é um erro de sintaxe sua você não precisa ficar escrevendo dessa forma não essa forma burra de escrever né então olha só e claro que vai funcionar para que para objetos isso é muito importante né vocês vão ver o que a gente vai fazer ali direto a gente tá usando no munguze ali a gente recebe o módulo do require do munguze como é uma constante né galera então olha só meu user tá suavão aqui né aí o que que eu vou tentar fazer um user com outro nome ó do itacir aqui meu querido ó meu querido ó vou colocar assim né tô sobrescrevendo tá você acha que ele sobrescreveu não tá suição lá tá certo e aí o que acontece mas olha lá malandragem da periferia isso é porque você tá sobrescrevendo o objeto inteiro meu filho e se você quiser mudar o name direto assim ó tipo assim ó ó só malandragem mesmo bagulho doideira ó itacir aqui pima na gorduchinha menina menina o que que você acha que tá nesse objeto agora o que o que bucha calaca my friend então você já aprendeu aí a fazer marotagem marotagem na constante né mas isso facilita nossa vida aí para fazer umas coisinhas marotas é a coisa é marotagem né então vamos continuar aqui no nosso exemplo então nós conseguimos mudar tá era o caio aqui no exemplo não tem problema caiu uhul ó outra aqui veja comigo ó a função eu vou eu vou comentar todo esse código aqui ó agora veja essa função pimba aqui ó tá vendo deixa eu jogar pra cá então o que que ela tem dentro dela eu tenho uma constante que é o na gorduchinha igual a tru né e depois eu executo essa função então eu crio e instancio essa constante depois eu faço a mesma coisa ó uma constante mesmo nome você sabe que você não pode fazer isso né meu querido vamos ver vamos rodar esse código const olha lá ó tru e falso não deu erro não deu merda nenhuma porque 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 ela é bloc scoped correto então ela tá dentro desse bloco pimba da função aqui fora é outra constante né olha então eu espero que você tenha entendido aqui bem básico né se usa o let é mais complicado vamos dizer um pouquinho mais complicado pode ser mais constante a gente usa mais constante tá então ó você entendeu como ela é fácil você vai cria ela antes já instancia ela com valor e não mexe mais e é pronto não tem erro né galera trabalhar com constante beleza então para finalizarmos nossa aula vamos falar sobre arrow function wadaf né bom uma arrow function ela é uma função que possui uma sintaxe mais curta quando comparada a nossa função normal ali no javascript tá certo e o mais importante dela que ela vincula o valor do diz de uma maneira léxica como assim quando ela é criada quando você tiver essa função o diz dela vai ter aquele valor sempre não depende de onde ele está sendo chamado não entendeu então você não consegue mudar ele com call apply bind por exemplo né e arrow function sempre são anônimas tá isso é muito importante de saber de entender né que você não pode nomeá-las e etc vamos ver isso daí então ó vamos ver esse primeiro código lá no editor por favor então veja que estou com um arquivo chamado arrow tracinho 01.js tá eu joguei o código aqui olha só vamos começar nessas duas primeiras linhas aqui que eu quero que você entenda quando você cria então uma função anônima né ó você não está nomeando ela tá você tem a passagem de parâmetro e aí o seu bloco da função ó bloco da função retornando x correto então agora com o arrow function olha só nós temos que fazer o que o function a palavra function ela se torna essa flechinha aqui ó tá então essa é a arrow function e dessa vez o parâmetro da função ela vem antes dessa expressão tá então você veja como estiver vindo parece uma flechinha tipo transforma e é o resultado o retorno né assim visualmente fica vamos dizer que você pode ficar mais claro de ver as coisas não sei né mas tudo bem então aqui você não você pode omitir também né por exemplo você não precisa passar o return isso é muito legal também já deixa bem crua ali ó então vamos dar um console log aqui só pra eu mostrar pra você que é uma function tá as duas ali ó são funções né vamos salvar aqui então arrow 1 ó function function beleza então ó vamos deixar aqui bom então olha e também você pode se quiser omitir aqui ó o parênteses da sua do seu parâmetro né ó então está criando uma função identidade aqui ó né beleza ó function function então também funciona dessa forma só que é melhor colocar o parênteses ali fica mais claro e você vê seu código tá bom e como assim ó na função normal aqui nós temos a função nomeada né então ó function pimba né do return x com recebendo ele no parâmetro eu não tenho como fazer isso aqui ó opa isso aqui ó chamar é nomear ela como está aqui ó nomeada por exemplo e colocar essa função anônima esse arrow function aqui ó não tem como fazer isso tá então é bom clique bem claro que isso não existe tá bom a nomeação você não pode nomear uma arrow function tá e olha só e o que que você pode fazer aqui então você pode a instanciar né declarar essa função para uma variável uma constante nesse caso olha só então se eu escrever aqui ó constante pimba né function eu vou ter ela aqui eu vou rodar o sem a função normal né então vamos rodar o pimba com o arrow function porque veja bem ó eu não posso rodar isso aqui porque vai dar erro ali né no const pimba então vou tirar aqui tá vamos colocar const pimba igual a função arrow function né bem simples olha só vamos ver então então quer dizer vamos mudar um console log aqui senão não vai mostrar nada né né console log pimba então arrow 1 olha lá é uma função né bem simples que vai retornar o x no caso então você pode passar aqui ó né ó 420 você vem aqui e bom beleza né bem simples ok então só para finalizar que essa parte 1 ó seguinte tem mais uma paradinha aqui que é quando nós utilizamos então um a chamada de uma função tá que ela tenha um parâmetro só eu posso então omitir esse parâmetro certo ó se for x aqui ó x eu vou receber o x normal tá certo isso aqui ó vai rodar vamos executar então esse arrow 0 1 ó lá é function beleza porém e se eu quiser retornar então x e y eu quero retornar x mais y né como é que eu faço o correto tá é que você sempre então utilize o parênteses tá por isso que ele é muito importante mesmo você passar um parâmetro só coloca o parênteses que deixa mais organizado e padronizado seu código tá então olha só se você não usar parênteses e colocar lá x arrow function x e falar que a mesma coisa por x e y por exemplo com duas funções e aí vamos ver aí a merda né que ele vai achar já que é uma função que é uma variável não tá achando não tá fazendo nada essa função aqui né ó então dá merda correto olha lá tá certo que o x não foi definido então beleza e veja bem uma coisinha aqui ó você pra chamar a função normal quando se cria com function acontece o host lembra que então a gente comentou ali no let é eu posso chamar a função antes né antes dela ser desculpa ela ser é criada declarada isso mesmo eu posso executar a função antes dela ser declarada certo e com a arrow function eu não posso vamos lá então para o nosso código bom então estou aqui ó no meu código no arrow 02 certo e eu estou então ó chamando essa função tá norma que está sendo definida aqui embaixo ó retornando yes certo certo e aqui ó eu vou até colocar aqui ó normal e aqui arrow tá fica mais claro então olha só então eu vou chamar vou executar esse código no node aqui no nosso terminal como arrow 02 tá então ó primeira resposta o primeiro console log foi normal então ele chamou a função que veio declarada aqui embaixo então aconteceu ele fez um hoist dessa função aí subiu com essa função correto e o arrow ali embaixo diz que não é uma função correto então erro de tipo aqui porque ela não existe nessa chamada ela foi criada apenas depois né então isso também é interessante para que você garanta uma uma integridade maior do seu código e para dar um exemplo simples aqui ó se você quiser retornar um objeto tá para com essa função com arrow function você não pode simplesmente fazer isso aqui ó né você acha que está retornando objeto não tá porque aquilo ali é um bloco da função tá então você pode encapsular essa função com parênteses aqui ó vou mostrar então vamos criar aqui ó o que que eu vou fazer uma função anônima né que vazia uma função anônima vazia aqui vamos dizer que eu quero retornar o objeto né então vamos tentar achar esse return aí implícito tá então o arrow é uma função vamos ver aqui ó vamos dar um console log nela ó então deu undefined né por quê porque ele tem um return na verdade dentro desse bloco então ele não está retornando nada você não está falando para essa função para essa arrow function retornar algo se você quer retornar um objeto vazio por exemplo né o que você deve fazer você precisa encapsular esse objeto dentro do parênteses agora tá e daí agora é obrigatório que aí você está falando com esse return implícito que é esse objeto vazio ó olha ali objeto vazio né então você já entendeu como é que você faz para retornar objetos aqui com o com arrow function tá bom então sempre encapsulado o seu a sua chamada aqui o seu objeto em si tá e aí você pode retornar vários tipos de objetos então vamos continuar aqui ó como a gente já entendeu ali que é com a gente abrindo o bloco né quando você não passa esse parênteses você só está abrindo o bloco dessa função anônima que está retornando nada né então undefined tá e você já deve ter feito o primeiro artigo né do BIMIN que a gente passou no ano passado então logicamente que era sobre instanciação logicamente você deve conhecer sobre IFE né correto se você não conhece está na hora de você fazer esse artigo aí então hein fica a dica só falando só falando tá então vamos entender esse código o que que está acontecendo com ele estou aqui no meu código em arrow 03 tá olha só então quando eu estou usando uma IFE com ES5 o que que acontece aqui ó ela executa retorna o x ó o x é o que esse valor que eu estou passando por parâmetro aqui ó a função é isso beleza beleza e dentro esse x é o parâmetro que chega nela na execução dela então isso aqui é a execução da função está entendendo isso aí é uma função normal isso aqui não faz nada né agora você está executando então é uma é uma função auto auto executável tá ó então estamos executando essa função passando 10 para esse valor aqui de x ó então retorna x ó normal vamos executar então opa então é o 03 né o arrow 03 olha lá 10 normal beleza a função de identidade a gente retornou o mesmo valor que entrou como é que eu vou fazer isso no s6 então meu filho ó vamos ver então você pensa pô então eu só vou trocar aqui vou fazer o x vou fazer um negócio aqui vamos ver funcionar aqui né é assim mais ou menos que a gente pensa ó retornar o x eu quero só retornar o x nesse bloco vamos ver o que vai acontecer então nananana nananana tan tan undefined olha só tá por quê porque na verdade ele não está retornando esse x não olha como é que a gente faz para retornar esse x ó vamos ter que fazer o return explícito agora tá bom então com i e fe cuidado cuidado sempre use se você for retornar o o valor diretamente né também tem isso aí mas usa então o return aqui explícito tá vamos executar esse código aqui tá lá 10 né tá bom então então agora você viu que com ai com a arrow function você também pode utilizar return normalmente né como já conhece com a função normal a função padrão do javascript então ela nos proporciona além de tudo o atalho assim para escrever a criação de callbacks né muito fácil agora ela fica olha vamos utilizar então ela para executar funções de iteração com map né que aquela função que itera em cada elemento do nosso array tá então para o código então olha aqui miniano eu tenho aqui ó no es6 deixa eu tirar os consoles aqui a gente já vai ver tá o que que nós temos primeiramente no es5 ó eu vou executar aqui um mapa então eu estou pegando cada elemento aqui ó um dois três então é o valor de x ele vem e eu vou fazer ele elevado multiplicado por ele mesmo né então o número elevado ao quadrado vamos dizer ok então vamos lá arrow zero quatro olha só opa esqueci que é o console log né senão não vai mostrar nada aqui pronto ó um um vezes um um quatro dois vezes dois nove três vezes três né então beleza deu certinho como é que a gente escreve isso no es6 olha aqui olha aqui então x que é nosso parâmetro função arrow function retorna x vezes x olha só vamos executar então olha lá a mesma coisa correto então não tem erro né mas e se e se ó eu utilizar é mais de uma processamento assim vamos dizer mais de uma lógica dentro disso né não fazer uma lógica simples vamos pegar esse exemplo aqui ó do map né que eu quero então testar se aquele elemento é um número se for um número eu faço o que eu multiplico ele por ele mesmo se não for um número eu torno o próprio elemento olha só então o que que vai acontecer lá no terminal ó então o dois veio aqui e multiplicou dois é o quatro o true não tá porque e aí eu retornei direto porque se eu não fizer esse if por exemplo esse else aqui ó de retornar só que vou mostrar pra você o que que vai acontecer com esse código ó undefined né porque ele não tem nada que fazer então ele não retornou nada com esse elemento você só fez trabalhou com os elementos que são números né então o number então eu vou deixar aqui certinho então você já tem um um dentro dessa função de callback mas se a gente tiver uma função multiline então que já sejam várias linhas o que que vai acontecer vamos vamos aumentar um pouquinho essa função aqui olha só então dessa vez eu tenho um array onde vou mapear ele pegando cada elemento dele né e executando um callback onde eu testo se esse elemento é um number se for se for eu ainda vou verificar se o mod dele da divisão desse valor por 2 é igual a 0 tá se for igual a 0 eu vou retornar x então se for par eu retorno par se for impar eu vou multiplicar vou elevar ao quadrado tá então olha só opa tem que colocar o console log né senão não vai aqui olha lá então 2 opa undefined né que não tem o else aqui então é isso mesmo ó 2 undefined e 9 né que é um impar ali então ó bom a lógica de impar e impar pelo amor de odin aí também né tem que saber isso daí já ó então eu vou até escrever aqui ó isso aqui é par e aqui é impar e outra vamos fazer aquele else aqui aí maroto ainda ó return x certo agora ficou marotojo aqui ó beleza agora tá suave na nave menino tá então é sossegado fazer aqui funções com arrow function dentro né direto na chamada de outra função aí como callback dela tá certo bom vamos dificultar um pouco então as coisas hein que tal que que você acha vamos utilizar uma função que retorne outra função que retorne um valor hum então vamos executar esse código aqui tá bom então então vamos lá como que essa vamos vamos pro código já vamos pro código ah então veja aqui olha minha função on power que retorna outra função que retorna um valor hum então vamos executar esse código aqui arrow note arrow 05 olha lá 25 por que que deu esse valor primeiramente eu chamo a função on power passando o expoente para ela 2 tá então expoente aqui é 2 e ela está guardada então nessa constante chamada square que é essa função essa função essa função que recebe um number que no caso é 5 tá certo e o que que ela vai fazer com esse 5 ele vai fazer uma uma um elevado né uma exponenciação utilizando a função math.poll né onde eu passo o number que eu quero fazer ele elevado ao expoente dele né então o expoente é o primeiro parâmetro que a gente passou para on power então 5 elevado ao quadrado dá 25 né bem simples vamos ver como é que essa mesma função fica aqui no cs no es6 cs e lasqueira vai jogar lá em casa e o pé em uma linha só malandragem louca puta que pariu olha a função a função aqui on power né nossa constante agora porque a gente não pode nomear a função array um arrow function lembra então estou instanciando ela na minha constante on power onde eu tenho essa esse parâmetro então ó primeiramente né eu tenho um parâmetro aqui tá vendo que é aqui que começa minha arrow function né ó então é essa arrow function aqui que recebe esse exponente correto depois eu tenho uma outra arrow function dentro dela tá que ela retorna então né desculpa então essa retorna aqui ó é uma outra função então dentro da minha arrow function do expoente eu tenho uma outra arrow function que é o number onde essa retorna o valor dessa exponenciação né então você sempre acha primeiro arrow function aí você sabe que na esquerda vem o parâmetro dela né então aí você sabe que a direita retorna qualquer coisa que você colocar ali é um return dessa arrow function então a gente sabe que o return dela é uma o que? uma função anônima também então é exatamente isso ó esse return function number aqui ó né é exatamente isso aqui que tá acontecendo ó ó é exatamente essa parte né então tem o return e já tem a minha função recebendo parâmetro que vai ser passado para a math.po né que faz a minha potenciação então exponenciação né exponenciação mesma coisa ok beleza então vamos executar aqui ver se tá tudo ok chuchu beleza tá lá 25 né e se você quiser utilizar em múltiplas linhas ó como é que fica primeiro a de expoente depois a do número e aí você faz o que ó no retorno da última arrow function você vai abrir o seu bloco tá certo e aí dá um return como você abriu o bloco ó você precisa utilizar o return explícito tá bom então ficou claro essa parte de de arrow function claro que tem muito mais material muito mais coisa que a gente poderia abordar mas só para dar uma visão rápida e clara das funcionalidades que nós estamos utilizando no direto já agora nos exemplos né nesse modo de node.js nós vamos ter o que um modo só de ecma script 6 depois do modo de angular que aí nós já vamos utilizar todo esse código de node.angular que vamos ter para refatorar e aí você já vai entender muito melhor como é que se trabalha com o ecma script 6 através vindo de códigos legados então isso aí vai facilitar a tua vida futuramente quando se pegar códigos ecma script 5 e precisar passá-los para ecma script 6 tá então tá tudo planejado já hoje a gente fez uma enquete lá no grupo no facebook tá então foi decidido e agora tá planejado isso daí o nosso módulo de ecma script 6 que vai dar mais ou menos mais 5 horas vai ser logo após o módulo de angular que é logo após o módulo de node.js iiii beleza ok então até a próxima aula biminho biminho biminho